Este avião é moderno, pra frente. Todos os dias antes de voar, ele toma seu banho. Banho sofisticado, com shampoo. Depois é escovado e o aspirador de pó termina a toalete. Alimentação farta e deliciosa a bordo. Anos de experiência, campeã da cortesia. Tudo para atender você, nosso passageiro. É a Varig, voando a mil pelo Brasil.